Aleluia! Olha o pipoco, olha o pipoco, olha o pipoco que aqui vai estrondar! Olha meu irmão, você hoje se prepare, porque aqui algo vai acontecer Tá preparado um mistério diferente, e uma guerra daqui a pouco tu vai ver Quando tem um anjo, um anjo forte guerreiro, que por ti nessa guerra vai lutar E todo o sofrimento que estava se passando, em um minuto tudo isso vai se dar Olha o pipoco, olha o pipoco, olha o pipoco, olha o pipoco de Jeová Olha o pipoco, olha o pipoco, olha o pipoco, olha o pipoco que aqui vai estrondar! Olha o pipoco, olha o pipoco, olha o pipoco de Jeová Olha o pipoco, olha o pipoco, olha o pipoco, olha o pipoco que aqui vai estrondar! Na mão do anjo tem uma arma diferente, e é com ela que ele vai pelejar Uma bazuca preparada pelo rei, especialmente pra o inferno estrondar Tem um batom que caiu e tiram a mente, pode ainda quando essa arma triunfar Mas quando ela atira até o inferno, esse mece, entra em greve pra aprender a respirar! Olha o pipoco, olha o pipoco, olha o pipoco, olha o pipoco de Jeová Olha o pipoco, olha o pipoco, olha o pipoco, olha o pipoco que aqui vai estrondar! Olha o pipoco, olha o pipoco, olha o pipoco, olha o pipoco de Jeová Olha o pipoco, olha o pipoco, olha o pipoco, olha o pipoco que aqui vai estrondar! Vai pipocando tudo Jeová Não tem muralha, nem gigante, nem parede, que essa arma se não possa derrubar E todo exército da terra, nem marinha, e forças armadas se ajudando pra ganhar Pois é, tembalde aí, vão todas ciladas, pois essa arma faz até estremecer Derruba os muros, quebra o arco, corta a lança, irmão te prepara, pois agora tudo é bem! Olha o pipoco, olha o pipoco, olha o pipoco, olha o pipoco, olha o pipoco de Jeová Olha o pipoco, olha o pipoco, olha o pipoco, olha o pipoco que aqui vai estrondar! Olha o pipoco, olha o pipoco, olha o pipoco de Jeová Olha o pipoco, olha o pipoco que aqui vai estrondar! Olha o pipoco, olha o pipoco, olha o pipoco de Jeová Olha o pipoco, olha o pipoco, olha o pipoco de Jeová Olha o pipoco, olha o pipoco, olha o pipoco Olha o pipoco que aqui vai juntar Desce a tua glória sobre nós, Senhor Aleluia A glória de Deus está aqui e em nosso meio Ele vai operar A glória de Deus está aqui, receba a virtude que Ele vai mandar A glória de Deus está aqui e em nosso meio Ele vai operar A glória de Deus está aqui, receba a virtude que Ele vai mandar É glória que sobe, é glória que desce, é com poder que a igreja se remesse É glória que sobe, é glória que desce, dê uma glória e o milagre acontece É glória que sobe, é glória que desce É com poder que a igreja se mexe É glória que sobe, é glória que desce Dá uma glória e o milagre acontece Essa glória vai te mover De estampar o teu vaso, azeite vai descer Essa glória vai te mover Receba a virtude em ciência de poder Essa glória vai te mover De estampar o teu vaso, azeite vai descer Essa glória vai te mover Receba a virtude em ciência de poder Dê uma glória e receba agora Abra sua mão e receba a vitória Dê uma glória e receba agora, pois esse mistério é mistério de glória Dê uma glória e receba agora, abra sua mão e receba a vitória Dê uma glória e receba agora, pois esse mistério é mistério de glória Glória, glória, glória Vejo um varão perto de você Abraça a boca e receba poder Vejo um varão perto de você Mistério de fogo tu vai receber Vejo um varão perto de você Abraça a boca e receba poder Vejo um varão perto de você Mistério de fogo tu vai receber O varão hoje vai te entregar Espada de fogo pra você lutar O varão hoje vai te entregar, sapato de fogo pra você marchar O varão hoje vai te entregar, espada de fogo pra você lutar O varão hoje vai te entregar, sapato de fogo pra você marchar Glória, glória, glória Glória, glória, glória Aleluia, essa é a glória de Deus que enceu as nossas vidas e mudou esse lugar O amém está neste lugar O amém está neste lugar O amém está neste lugar A testemunha fiel verdadeira, o início das obras de Jeová É fechada em Laodiceia, escreve o amém, aquele que é fiel Conheço as tuas obras e corres perigo de não ir pro céu Quem será que tu postes frio, gelado ou quente, brasa em meu altar Mas como tu és fono e nem frio e nem quente da boca eu irei vomitar Mas como tu és fono e nem frio e nem quente da boca eu irei vomitar Tem frumo hoje pra tua vida, tem óleo pra tua ferida Eu sou Deus, fogo, consumidor e não brinco Eu sou o Senhor Mas tem frumo hoje pra tua vida, tem óleo pra tua ferida Eu sou Deus, fogo, consumidor e não brinco Eu sou o Senhor Meu pato eu viro, eu faço nascer, abraço e futura, faço reviver Quem entenderá a arte das minhas mãos, faço julgantecer, meu amor Arturgo Ai daquele que pensa que pode enganar e se prostituir em cima do altar Estou com a dania, sua filha, a carne, saúde e luz Mas tem frumo hoje pra tua vida, tem óleo pra tua ferida Eu sou Deus, fogo, consumidor e não brinco Eu sou o Senhor Mas tem frumo hoje pra tua vida, tem óleo pra tua ferida Eu sou Deus, fogo, consumidor e não brinco Eu sou o Senhor Se tu queres vitória, se conserta e ora Eu sou o Jeová Se tu queres vitória, se conserta e ora Eu sou o Jeová E a grande janta em Laodiceia escreve o Amém, aquele que é o Jeová Conheço as tuas obras e morres perigo de não ir pro céu Quem será que tu fosse frio, gelado ou quente, pra se devoltar Mas como tu és fono, tem frio e nem quente na boca, eu irei vomitar Mas como tu és fono, tem frio e nem quente na boca, eu irei vomitar Tem frumo hoje pra tua vida, tem óleo pra tua ferida Eu sou Deus, fogo, consumidor e não brinco Eu sou o Senhor Mas tem frumo hoje pra tua vida, tem óleo pra tua ferida Eu sou Deus, fogo, consumidor e não brinco Eu sou o Senhor Seu marco eu viro, eu faço nascer Abraço é futuro e faço reviver Quem entender a ordem das minhas mãos, faço chuva descer, meu irmão páro trovão Ai, daquele que pensa que pode enganar e se prostituir em cima do altar Eu sou fono, a minha salvia, acabe em saúde e usa Mas tem frumo hoje pra tua vida, tem óleo pra tua ferida Eu sou Deus, fogo, consumidor e não brinco Eu sou o Senhor Mas tem frumo hoje pra tua vida, tem óleo pra tua ferida Eu sou Deus, fogo, consumidor e não brinco Eu sou o Senhor Se tu queres vitória, se conserta e ora Eu sou o Jeová Se tu queres vitória, se conserta e ora Eu sou o Jeová Tem glória e agora a Jeová Tem glória e agora a Jeová Tem glória e agora a Jeová Não faça como heróis Tem glória a Jeová Tem glória e agora a Jeová Tem glória e agora a Jeová Tem glória e agora a Jeová Não faça como heróis Tem glória a Jeová Mas tem glória e agora a Jeová Tem glória e agora a Jeová Tem glória e agora a Jeová Não faça como heróis Tem glória a Jeová, tem glória, e a glória a Jeová Não faça como heróis comido de lixo, tem glória a Jeová Não faça como heróis comido de lixo, tem glória a Jeová Tem glória a glória a Jeová, tem glória, e a glória a Jeová Tem glória a glória a Jeová, não faça como heróis comido de lixo, tem glória a Jeová Tem glória a Jeová, tem glória a Jeová, não faça como heróis comido de lixo, tem glória a Jeová Tem glória a Jeová, não faça como heróis comido de lixo, tem glória a Jeová Tem glória a Jeová O amém Tem glória a Jeová, tem glória a Jeová, tem glória a Jeová Tem glória a Jeová, tem glória a Jeová, tem glória a Jeová Tem glória a Jeová, tem glória a Jeová, tem glória a Jeová, tem glória a Jeová Os anjos irão descer, tô dando bem escurada que vai sair O querubim já fluiu, o quadrino diz erobar E quem não tiver ligado, ele desce na hora pra boca queimar Ô da Lugau, 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 da Lugau É gelovar, ô da Lugau, da Lugau, da Lugau, da Lugau, da Lugau Deixa ele te tomar Ô da Lugau, 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 da Lugau É gelovar, ô da Lugau, da Lugau, da Lugau, da Lugau, da Lugau, deixa ele te tomar Ô tem mistério aqui, ô tem mistério aqui, ô tem mistério aqui Dá lugar nessa hora pra você sentir Ô da Lugau, 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 E vai descer as águas, vamos apimentar Pelos olhos da fé, eu já posso contemplar A carruagem de fogo, desse lado a glória pra te arrematar Não me vejo um furacão, é sem descer esse lugar Tirando toda a poeira, fazendo a tua mesa, Deus quer te usar Oh, dá lugar, oh, dá lugar, oh, dá lugar, oh, dá lugar, oh, dá lugar Oh, dá lugar, oh, dá lugar, oh, dá lugar, deixa ele te tomar Oh, dá lugar, 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 oh, dá lugar Deixa ele te tomar Oh, dá lugar, 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 dá lugar Deixa ele te tomar Deixa ele te tomar Deixa ele te tomar Meu amigo eu te indico Preste muita atenção O que eu vou te falar vai ao encontro do teu coração Jesus Cristo veio ao mundo Para morrer uma cruz Morreu só pra te salvar E te tirar das nevas para a luz Sofreu calúnias e ações Só para te perdoar Sabendo que não era vão Por isso tinha que passar Mas quando ele foi pregado Padeceu de tanta dor Foi levado ao sepulcro E o terceiro dia ressuscitou Sentou a destra do pai E voltou pro seu lugar E hoje está aqui Para contigo falar Oh meu filho te arrependo Abre o teu coração Hoje amo e te digo Quero dar-te a salvação Eita que esse manhã vai para o meu povo nordestino Povo de fé, abençoado e sofredor Que enfrenta os castigos do sertão Mas não desanimam de lutar Povo alegre, receptivo e acolhedor Povo humilde, mas rico de coração Eita povo adorador Meu amigo eu te digo Preste muita atenção O que eu vou te falar O que eu vou te falar Vai ao encontro do teu coração Jesus Cristo veio ao mundo Para morrer em uma cruz Morreu só pra te salvar E te tirar das trevas para a luz Sofreu calunias e ações Só para te perdoar Sabendo que não era bom Sabendo que não era bom Por isso tinha que passar Mas quando ele foi plegar Pareceu de tanta dor Foi levado ao sepulcro Ao terceiro dia ressuscitou Sentou a destra do pai E voltou pro seu lugar E hoje está aqui Para contigo falar Oh meu filho te arrependas Abre o teu coração Pois te amo e te digo Quero dar-te a salvação Meu amigo eu te digo Preste muita atenção O que eu vou te falar Vai ao encontro do teu coração Jesus Cristo veio ao mundo Para morrer em uma cruz Morreu só pra te salvar E te tirar das trevas para a luz Sofreu calunias e ações Só para te perdoar Sabendo que não era bom Por isso tinha que passar Mas quando ele foi pregado Padeceu de tanta dor Foi levado ao sepulcro Ao terceiro dia ressuscitou Sentou a destra do pai E voltou pro seu lugar E hoje está aqui Para contigo falar Oh meu filho te arrependas Abre o teu coração Pois te amo e te digo Quero dar-te a salvação Esse é o banho da salvação Direto do trono de Deus Para o teu coração Povo de Serra Talhada Recife, Pernambuco, Norte e Nordeste Centro-Oeste, Sul e Sudeste Atentem para a voz salvadora do Mestre Querido Jesus E o aceitem de todo o vosso coração Confessem diante dos homens Que Ele é o único Deus O único Senhor e Salvador das vossas vidas Jesus está voltando Jesus está voltando Ele te ama e eu também Glória a Deus Jesus quer que Deus Errou a salvação Eu te amo Te amo Te amo Oh Jesus 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 Quero dar-te a salvação Quero dar-te a salvação A salvação Eu fui salvo por Jesus A minha vida tão vazia transformou Encheu o meu coração De alegria, gozo, paz e de amor Eu fui salvo por Jesus A minha vida tão vazia transformou Encheu o meu coração De alegria, gozo, paz e de amor Antes de aceitar Jesus Era eu um pecador Que vivia aprisionado Pelo burro e o opressor Satanás veio à terra Para matar e ir pra roubar Mas Deus enviou seu filho Para morrer na cruz É meu lugar Eu fui salvo por Jesus A minha vida tão vazia transformou Encheu o meu coração De alegria, gozo, paz e de amor Eu fui salvo por Jesus A minha vida tão vazia transformou Encheu o meu coração De alegria, gozo, paz e de amor Quando aceitei Jesus Tudo novo então se fez Deus mudou o seu Santo Espírito Para adorar em 20 vezes Excusou todo o demônio Fez uma vacina em meu coração Ressuscitou a minha alma Que estava morna e na restrição Eu fui salvo por Jesus A minha vida tão vazia transformou Encheu o meu coração De alegria, gozo, paz e de amor Eu fui salvo por Jesus A minha vida tão vazia transformou Encheu o meu coração De alegria, gozo, paz e de amor Se você aceitar Jesus Vida eterna então terás E o teu nome no livro da vida Escrito também será Tuas vestes serão lavadas No sangue puro e carnesim Receba agora pois é de graça Ouça o que eu digo Faça o que eu fiz Eu fui salvo por Jesus A minha vida tão vazia transformou Encheu o meu coração De alegria, gozo, paz e de amor Eu fui salvo por Jesus A minha vida tão vazia transformou Encheu o meu coração De alegria, gozo, paz e de amor Eu fui salvo por Jesus A minha vida tão vazia transformou Encheu o meu coração De alegria, gozo, paz e de amor De alegria, gozo, paz e de amor Eu fui salvo por Jesus A minha vida tão vazia transformou Encheu o meu coração Encheu o meu coração De alegria, gozo, paz e de amor Eu fui salvo por Jesus A minha vida tão vazia transformou Encheu o meu coração De alegria, gozo, paz e de amor Encheu o meu coração De alegria, gozo, paz e de amor Encheu o meu coração De alegria, gozo, paz e de amor Profeta Natan Davi, preciso que o rei julgue um impasse Um homem rico tinha muitos bens Mas ele roubou e matou A única cordeirinha que o homem pobre possuía Para servir ao seu hóspede Tão certo como vive o senhor O homem que fez isso Deve ser morto e pagar quatro vezes mais Por ter feito algo tão cruel Davi, este homem é você É você Pequei Pequei Somente contra ti Pequei Eu transgredi a tua lei Perdoa-me Pequei Eu me arrependo do mal Que cometi Não muda a sentença que existe Contra mim Tira de uma vez Deus Misericórdia é o que eu preciso Misericórdia é o que eu preciso Misericórdia é o que eu preciso Tente Tente Restaura-me Misericórdia é o que eu preciso Misericórdia é o que eu preciso Misericórdia é o que eu preciso Pequei 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 Tira de uma vez Tira de uma vez Tira de uma vez a culpa que carrego em mim E me traz E me traz a tua paz E me traz a tua paz Lava-me Completamente da minha iniquidade Do meu pecado esconde o teu rosto Ó Deus Misericórdia é o que eu preciso Misericórdia é o que eu preciso Misericórdia é o que eu preciso de ti Restaura-me a eternidade Restaura-me a dignidade Quero sentir-me perdoado Com o coração mais puro da mim Que te eu refiro É o que eu preciso Teu coração alegre e contrito Não me lances fora jamais Da tua presença E não me lances fora da tua presença E não retire de mim O teu espírito Tornada 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 E a alegria Tornada Tornada na alegria da Tua salvação 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 Obrigado.